Platina meu filho, cê tá bom? Tô tomando tiro da onde, meu Deus? Tá atrás da pedra? Não, tá atrás, tá dentro da pedra. Platina, hack lixo imundo. Olha só, pra surpresinha de toros, o mega, o mito, a lenda. A nova habilidade de personagem, né? Se esconde dentro da pedra, teletransporta, pra quem não sabe, isso não é um hack tropa. Isso é uma mega, mega atualização que vai finalmente tirar, acabar com os hacks, os trapeceiros, né? As contas trapeceiras do Free Fire. Olha que lixo, cara, meu Deus, que mundo lixo! Lixo! Qual que é a graça de usar hack, velho? Qual que é a graça, mano? É muito lixo, cara, não sei qual que é mais lixo, quem usa o hack ou quem joga com o hack, velho. Quem paga pra ser o pago. Mano, não tem lógica, velho. É muito lixo. Meu Deus. Ai, agora a Ana vai tirar o hack nessa atualização. A Garena diminuiu os hackers, gato. Véi, a Garena, tropa, pra quem não sabe, o Free Fire tá saindo de alta, velho. Eu vou denunciar logo esse lixo imundo, esse imundo lixo, platina. Pra quem não sabe, tropa, o Free Fire tá saindo de alta. Não tá mais sendo jogo de alta, né? Aquele jogo, ah, não sei o que, Free Fire, todo mundo faz Free Fire. Tá acabando isso, tropa. O povo tá saindo de vez. Eu, por exemplo, sou um que saí do Free Fire, velho. Não tava mais jogando Free Fire, entendeu? Então, o que a Garena fez? Por causa de hack. Então, o que a Garena fez? Ó, tá todo mundo saindo por causa de hack. E não dá pra gente tirar o hack. Por quê? Porque a gente ganha dinheiro com o hack. Se eles banham uma conta agora, o cara vai criar outra conta e vai gemar a conta. Ou seja, vai gastar dinheiro de novo no Free Fire, velho. Então, é por isso que a Garena sempre vai banir conta. A não ser que o cara seja um youtuber que é influenciador do jogo, do Free Fire. Então, ele não vai banir. O cara pode usar hack, pode criar um hack igual o Serol já admitiu. Que tava usando um hack da roupa que ele criou pra ele, né? E a Garena não tava banindo ele, velho. Por quê? Porque ele é influenciador. Então, ou seja, o cara pode ser... Se o cara for um youtuber, um influenciador, né? Do jogo, então ele pode usar hack, velho. Pode usar macro, entendeu? E não vai ser banido, tropa. Por quê? Porque a Garena não quer banir, velho. Vai banir quem usa hack numa conta gemada. Por quê? Qual que é o pensamento da Garena? Se eles baniam a conta que tá gemada, de um cara que tá usando hack, o cara vai criar... Eles pensam que o cara vai criar outra conta e vai gemar a conta de novo, velho. Ou seja, vai gastar dinheiro de novo, vai comprar mais diamante. E realmente é isso que acontece, tropa. Só que dessa vez, os povo tá começando a sair do jogo, velho. Tá começando a ir embora, né? Adeus Free Fire. Então, o que aconteceu? A Garena vai falar, ah, tão saindo por causa do hack. Então, vamos iludir eles, falar que vai tirar os hacks. Porque me iludiu! A Garena me iludiu. Garena, lixo. Fui também um iludido, né? Criou, a Garena criou uma esperança, né? Na comunidade do Free Fire. Vai finalmente, né? Porque assim, tropa. Desde o início do Free Fire, lá de 1900 dinossauro, a Garena tá falando, vai tirar os hacks, vai tirar os hacks. E realmente tira. Sempre que atualiza, que vai tirar os hacks, eles tiram. Só que tira por um dia. Ou seja, você joga um dia sem hack, no outro dia já tem. Então, tropa. Dessa vez, eles fez toda uma tempestade em copo d'água, né? Afinal, é a mega atualização, a atualização mais esperada do Free Fire, na comunidade do Free Fire até hoje. Não sei o que, que vai tirar os hacks de vez. Não vai mais ter hack. Tá aí. Atualizou o hack, tá aí do mesmo jeito, velho. No segundo dia. Ou seja, é do mesmo jeito, velho. Do mesmo jeito. Mas isso criou uma... Como ele fez essa tempestade em copo d'água, criou uma espécie de esperança, velho. Eu mesmo tive esperança, tropa. Eu tinha saído do Free Fire e voltei a jogar. Por que que eu voltei a jogar? Com a esperança de que realmente, desta vez, né? As outras bilhões de trilhões, 4 trilhões, 1910, 30 e 10 vezes que a Garena falou que ia tirar. E não tirou mais. Eu tive esperança que, dessa vez, eles iam finalmente tirar. Olha que lixo, cara. Ainda até ele transporta. Mas é um lixo. Eu tive esperança que, dessa vez, eles iam tirar, né? E olha só, tropa. Pra vocês terem uma ideia, esse hack lixo imundo vai morrer pra outro hack lixo imundo. Que é o que tava matando todo mundo com o tiro na cabeça aí, ó. E eu não sei. Mas eu acho que a dúvida desse cara aqui também era hack. Olha que lixo, velho. Vai matar o cara de baixo da terra mesmo? Não tem lógica, velho. Atira em qualquer lugar, né, tropa? Qualquer lugar que ele atirar, ele mata alguém. O cara pode tá do outro lado do mapa. É foda, velho. Caraca, mano. Jogo lixo, velho. Jogo lixo. Na Garena, desgraçada. Mas é aquele negócio, né, tropa? Eu não gasto mais dinheiro no Free Fire, velho. Nunca mais, tropa. Nunca mais. Aí eu tô com um probleminha, tropa. Lá no jogo do Last Day Hulis, né? Que é o jogo que eu saí daqui e fui pra lá. Lá tá com um probleminha de ficar fechando o jogo, né? Desconectando do servidor. Que é o mesmo bug que tinha no Free Fire antigamente, né? No bug dos iPhone. Esse bug tem muito tempo já também, tropa. Naquele jogo. Desde que eu entrei naquele jogo, ele tem esse bug. Antes tava bem de vez em quando. Acontecia esse bug, né? Você tinha saído do servidor e entrado de novo. Só que agora, depois da melhor atualização que teve lá. Piorou esse bug, tropa. Em vez de eles arrumarem, piorou o bug. Agora fica saindo toda hora. Tipo, você entra no jogo. Durante uma hora, sai umas quatro, cinco vezes, velho. Isso irrita. Porque a última vez mesmo, ontem. Eu fui ride-down um cara. Tipo, eu fiquei o dia inteiro, hein, tropa? Fabricando pólvora. Fabriquei as bombas. O que esse cara tá fazendo, meu Deus? Acho que tentaram bugar ele. Ah, foi o outro hack, tropa. Olha lá. É o outro hack bugou ele. Ele foi até ele transportar e vai morrer aí, ó. Parado, quer ver? Vai trocando de armas. Olha lá, tá falando. O cara já matou. Falei, mas é um lixo, velho. Aí, tropa. Esse é o outro hack. Vocês podem ver que a mira dele segue, tá? Vocês pensaram que o cara não é hack? Ele é. Você pode ver que a mira segue o cara, velho. Onde o cara for, a mira tá junto. É complicado, tropa. É complicado. Mas, enfim. É o Free Fire sendo o Free Fire, né? Não é nada mais, nada menos que o próprio Free Fire, né, velho? Esse ainda joga um pouquinho melhor. Ele matou 11, tá? O outro lá mesmo com o hack matou dois. O lixo, o mundo. Cara, eu não entendo, velho, qual que é a lógica, assim, de... Esse aí, pelo jeito, tá upando o outro cara, né? Que o outro tá gemado. E esse aí é a conta iniciante, né? Ó, e o engraçado, tropa. Se tiver 10 hacks na partida, você só consegue denunciar um. Você não consegue denunciar os outros. Eu ouvi falar do hack agora também, que tem o hack atirando no galão. Elimina todo mundo do mapa e sua conta é banida, né, cara? Agora, olha onde que foi chegar o Free Fire, tropa. Como é que pode, velho? Meu Deus, mano. E a Garena, acho que não sei, tropa. Deve ter alguma coisa por trás desses hacks aí com a Garena, porque... Cara, não tem lógica, tropa. Não tem lógica deixar essa infestação de hack desse jeito. Não tem explicação isso. Ó, o nome do outro aqui também provavelmente deve ser hack, velho. Meio estranho. O nome dele já é hack. Mas, né? Não, acho que ele tá sendo upado pelo outro lá, né? Que o outro lá é... É Big Upo, né? Que é que dizer que upa a conta. O outro provavelmente tá pagando ele pra poder upar a conta. Ó, acho que tem... Se eu não engano, tropa esse cara aí, ó. Ele sabe onde os caras tá, no caso, né? Ele tá vendo que tem um cara bem nessa coisa. Ele tá chamando o cara pra poder matar o outro. Porque ele tá vendo, acho que o outro é meio boot. Aí deixa o cara matar pra poder subir mais pontos, né? Ganhar mais pontos. É, é bem provável que esse aí seja um novo hack, né, tropa? Porque tem muita... Ou eles não tá usando. Mas não tem lógica também. Ele não querendo usar todas as... As habilidades do hack, né? As funções do hack. Porque ele vai tomar banho igual de qualquer jeito, né? Então não tem por que ele querer ficar se escondendo. Porque geralmente os hacks, ele tem... Ele corre rápido. Tem antena, sabe onde tá. E dá capa, né, tropa? E teletransporta. E esse daí ele tá usando só o do capa. O outro tava usando só o do teletransporte. Não tava usando nenhum outro. Ele é teletransporte e se esconder atrás das coisas, né? Esse não tá usando... É, se esconder atrás das coisas. Ele tá dentro das coisas e nem o do teletransporte, né, tropa? Esse daí tá usando só o do capa. Então provavelmente deve ser outro tipo de hack, mano. O hack lançamento, né? Algum hack lançou agora. Ou ele realmente não tá usando todas as funções, né? Porque não quer mesmo. É complicado, tropa. Infelizmente essa é a realidade do Free Fire, né, cara? É a vida, mano. Fazer o quê? Todo jogo tem hack, tropa. Todo jogo tem rápido. Impossível não ter hack. A não ser no Fortnite, que é o jogo que é pra... Pra Apple, né, no caso. Pra iPhone. E não tem como você baixar no Android, né? Não sei se eu não me engano o... O Fortnite é desse jeito. Ou seja, porque no iPhone, tropa, olha lá. Já viu o cara. Olha lá, tropa. O outro jogou gelo sem ver ele, tá vendo? Então provavelmente o outro também é hack, velho. O cara jogou gelo sem ter visto ele. Na verdade tinha visto, né? No caso se não tivesse antena, né? Se for hack mesmo. Porque ele tava aqui dentro do muro. O outro não tinha como ver. O outro tava atrás do muro também. E o cara pegou e já jogou gelo. Ou seja, ele sabia que o cara tava ali, mano. E o cara é bem boost também, tropa. Muito, muito boost. Esse... O hack aí, ó. Ele tá chamando o outro pra poder matar. Olha lá, ó. Ele vai deixar o outro matar. Ele só vai atirar se o... Se o outro morrer. Caramba, cê, ó. É um mais lixo que o outro, mano. Olha só. Olha aí, tropa. Olha, ele fica escondido, ó. Ele só vai atirar se o outro morrer. Aí deixa o outro matar pra poder ganhar mais pontos, tropa. É um mais lixo que o outro, cara. Como é que pode, mano? É muito lixo, tropa. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso?